No primeiro vídeo, que tem um link aqui embaixo, eu abordei sobre o quadro clínico e o diagnóstico do mesotelioma peritoneal. Depois de fazer um diagnóstico de uma lesão maligna, a gente procede ao estadiamento, que é feito através da realização de vários exames, principalmente exames de imagem, que eu também citei no vídeo anterior. Após definida a extensão da doença, é indicado, então, o tratamento dessa lesão maligna. Meu nome é Rogério Leite, sou oncologista e luto por uma vida sem câncer. Em relação ao tratamento do mesotelioma peritoneal, a abordagem ideal, de uma forma geral, é a abordagem cirúrgica. A cirurgia pode conseguir uma citorredução completa ou parcial. O que é citorredução? Citorredução é quando a gente consegue reduzir o tamanho do tumor. Reduz compressão, reduz uma série de situações. Quando a citorredução cirúrgica não é possível, a quimioterapia paliativa com permetrexed, cisplatina e gencitabina isoladamente, ou em combinação, podem ser realizadas. Uma abordagem que pode ser eficiente é a quimioterapia com permetrexed e cisplatina a cada 21 dias. Posteriormente, mantém a monoterapia com permetrexed enquanto a resposta clínica estiver sendo mantida. E isso pode ser mantido, às vezes, por vários anos. Vou falar um pouquinho sobre a cirurgia para o mesotelioma. A cirurgia é um braço extremamente importante no tratamento do mesotelioma, tendo objetivo tanto para a cura quanto para o alívio dos sintomas causados pela doença. A cirurgia pode ser com intenção curativa ou com intenção paliativa. Cirurgia com intenção curativa. Para a gente fazer uma cirurgia com intenção curativa, a gente deve ter uma doença localizada e o paciente tem que ter um bom estado de saúde. Mesmo quando a gente consegue remover todo o tumor visível, ainda pode sobrar algumas células do tumor que a gente não consegue ver. Essas células podem, então, crescer e se dividir, causando a recidiva após a cirurgia. Para a realização deste procedimento, é necessário uma equipe experiente e uma estrutura de suporte hospitalar bem adequada, incluindo um centro cirúrgico adequado e uma UTI que garanta suporte a pacientes de cirurgia de grande porte. A cirurgia com intenção paliativa pode ser uma opção, no caso de doença avançada, não sendo possível a remoção completa. Pode ser feito também quando o paciente não tem boas condições clínicas para uma cirurgia de grande porte, como é o primeiro caso. Nesse caso, a abordagem cirúrgica pode aliviar os sintomas da doença. Na maioria das vezes, o mesotoleoma peritoneal é bastante extenso ao diagnóstico e a cirurgia acaba sendo paliativa porque não é possível a remoção completa do tumor, que já é feito o diagnóstico em fase avançada. Nesse caso, a gente procura retirar o máximo possível do tumor, sendo que para isso, algumas vezes, é preciso remover parte do intestino. Com a citorredução, além da melhoria dos sintomas, teoricamente se consegue uma melhor resposta ao tratamento complementar não cirúrgico com a quimioterapia. E com isso, a gente acaba otimizando a resposta. Para ficar mais fácil entender, eu vou dividir o tratamento do mesotoleoma em duas categorias. Aqueles tumores ressecáveis e aqueles tumores irressecáveis. Nos mesotoleomas ressecáveis, possivelmente a melhor abordagem será a cirurgia combinada com a quimioterapia intraperitoneal aquecida, que é o REPEC. Há muita discussão sobre a melhor abordagem, inclusive com a estratégia de realização inicial de quimioterapia, com o objetivo de redução tumoral e posterior abordagem com cirurgia ou até mesmo associação com radioterapia. Algumas vezes, em doenças mais avançadas, há produção de grande quantidade de líquido acídico, levrando a uma grande distensão abdominal. Nesse caso, pode ser útil a realização de uma paracentese, sendo drenado parte desse líquido através de uma punção abdominal e com isso a gente consegue aliviar os sintomas. Outro grupo é a adução dos mesotoleomas irressecáveis. Ele pode ser considerado irressecável devido ou à extensão do tumor ou por falta de condição clínica do paciente para a realização de um procedimento cirúrgico bastante extenso. Nesse caso, a abordagem adequada é a quimioterapia, que pode melhorar os sintomas com efeito sobre a evolução da doença. A terapia-alvo ou imunoterapia também podem ser realizadas. De uma forma geral, esses tratamentos aumentam a sobrevida, que pode ser bem significativo, mas não consegue resolver completamente o problema. Existe também a possibilidade de uma redução do volume da doença, permitindo uma abordagem cirúrgica posteriormente. Outra coisa importante que devemos prestar bastante atenção é no controle da dor. A abordagem cirúrgica pode melhorar a dor, mas existem vários analgésicos potentes que são utilizados não justificando deixar com que o paciente sinta dor. É necessário um ajuste progressivo do tipo de medicamento e a dose para conseguir o melhor efeito analgésico com o menor efeito colateral possível. Vamos passar para outra abordagem, que é a terapia-alvo para o mesotelion. A terapia-alvo é um tipo de tratamento onde os medicamentos usados têm o objetivo de atacar especificamente as células do câncer, provocando pouco dano às células normais. Isso tende a reduzir os efeitos colaterais do tratamento. Então, com essa terapia-alvo, a gente consegue um efeito colateral menor que com a quimioterapia. Isso pode ser usado na terapia-alvo, uma medicação que inibe a formação de novos vasos sanguíneos em torno do tumor, deixando eles sem possibilidade de crescimento. Os tumores malignos, de uma forma geral, produzem substâncias que estimulam a formação de novos vasos sanguíneos em torno deles mesmos. Isso mantém a nutrição adequada para o tumor e possibilita o rápido crescimento desse tumor. Com o uso de medicamentos que inibe o crescimento desses vasos, há uma maior dificuldade de crescimento tumoral. Esse é o objetivo da terapia-alvo. Outra abordagem é a quimioterapia para mesotelioma. A quimioterapia é administrada em ciclos, com intervalos de cada ciclo, podendo ser administrada antes da cirurgia, durante a cirurgia ou após o procedimento. Ela pode ser também administrada de forma exclusiva, quando a gente não tem a intenção de realização de procedimento cirúrgico, ou porque o tumor é muito extenso, ou porque o paciente não tem condição clínica. A HIPEC é um tipo de quimioterapia onde a gente inicialmente realiza a abordagem cirúrgica, com a ressecção máxima do tumor, e depois é administrada a quimioterapia intraoperatória aquecida, no momento da cirurgia. Possivelmente, os melhores resultados são obtidos nessas situações, mas não são todos os pacientes que têm indicação para essa abordagem de tratamento. Vários agentes de quimioterapia têm sido utilizados para tratar o mesotelioma, e quando dois medicamentos são combinados, a preferência é pelo permetrexed e a cisplatina. Uma coisa importante que devemos lembrar é que o permetrexed reduz os níveis do ácido fólico e vitamina B12 no organismo, sendo que a gente deve fazer uma suplementação adequada desses elementos para evitar efeitos colaterais. Radioterapia Radioterapia é um tipo de tratamento onde o paciente é colocado frente a um equipamento que emite a radiação direcionada ao tumor. No caso de mesotelioma, o uso de radioterapia é limitado porque geralmente os tumores não são únicos ou são distintos, dificultando o direcionamento da radiação, do feixe de radiação, para o tumor sem afetar os órgãos normais. Qual o resumo de tudo o que foi falado até agora? Primeiro, o mesotelioma é um tumor raro e de difícil tratamento. A abordagem preferencial é cirúrgica, podendo se associar à quimioterapia intraoperatória aquecida ou à quimioterapia após a cirurgia. Outra possível abordagem é a terapia álvar. Nessa terapia álvar, são usados medicamentos com o objetivo de atuar seletivamente nos fatores que favorecem o crescimento tumoral. Geralmente, a radioterapia não é o tratamento padrão, mas pode ser usada em casos selecionados. Eu sei que esse é um assunto bastante complexo, mas se você ainda tem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Isso pode ser feito através de um link aqui embaixo, onde você pode marcar uma consulta tanto presencial quanto por telemedicina. Se inscreva também no canal e se você quiser ver um conteúdo completo sobre esse e vários tipos de tumores, mais abaixo tem outro link que te leva diretamente à nossa plataforma de cursos, onde você pode ver vários desses assuntos. Até o próximo vídeo.